Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e essa é a terceira parte dessa série de vídeos nos quais estamos aqui estudando o artigo escrito por Allan Kardec em fevereiro de 1861 que se encontra na Revista Espírita, é um artigo que ele vai aí dar um conjunto de orientações para o movimento espírita realizarem as suas reuniões, trabalharem as suas reuniões principalmente diante do quadro que é o problema enfrentado pelo artigo, o quadro da falta de médiums então Allan Kardec aí vai dar um conjunto de orientações e é em cima desse conjunto de orientações que nós estamos aqui fazendo essa reflexão, compartilhando através dessa série de vídeos tendo em vista que o artigo de Allan Kardec é muito profundo, muito rico e merece da nossa parte todo um carinho para ser analisado, para ser estudado nessa terceira parte nós destacamos dois parágrafos na sequência do artigo original de Allan Kardec a respeito desses dois parágrafos eu inicio o meu texto dizendo o seguinte no artigo de Allan Kardec sobre a escassez de médiums, nos deparamos com a informação de que nas reuniões sérias o ensino fundamental é dado pelos espíritos nesse cenário os bons espíritos não só se comunicam, mas ensinam de forma alguma isto se passava somente nas reuniões que Allan Kardec organizava os espíritos ensinavam em todos os lugares para todas as pessoas em todas as reuniões antes que alguém diga que isso é coisa que era necessária somente no início do espiritismo devemos nos perguntar se a doutrina espírita é estacionária ou se ela deve avançar porque se deve avançar, o ensino dos espíritos não deve ser menor hoje do que foi no início Kardec orienta-nos a respeito do seu método de trabalho método que ele difundia, método que ele ensinava para a construção do conhecimento espírita esse método de trabalho nos remete diretamente ao duplo caráter da revelação espírita o primeiro parágrafo que estamos analisando hoje, que Kardec escreveu, diz o seguinte o ensino fundamental que se vem buscar nas reuniões sérias é sem dúvida dado pelos espíritos mas que frutos tiraria um aluno das lições dadas pelo mais hábil professor se ele também não trabalhasse se não meditasse sobre o que ouviu? que progressos faria a sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe mastigar a tarefa e lhe poupar o esforço de pensar? em cima do que Kardec escreveu, eu desenvolvi o seguinte os espíritas eram chamados a pensar aquilo que recebiam dos espíritos se se tratasse de uma revelação religiosa, os adeptos do espiritismo não teriam que pensar nada mas somente aceitar tudo aquilo que viesse do invisível qual fruto tiraria o aluno se não meditasse sobre o que ouviu? diz Kardec onde estaria o mérito do aluno se o professor lhe poupasse todo o trabalho? é a pergunta que Kardec faz essas questões nos dizem que os espíritas no trato do ensino dos espíritos para tirarem proveito das comunicações devem analisá-las e estudá-las não só para apreenderem o que é racional e sensato como também para rejeitarem o que é sem fundamento ou bizarro Allan Kardec continua o seu texto dizendo o seguinte nas reuniões espíritas os espíritos desempenham dois papéis uns são professores que desenvolvem os princípios da ciência elucidam os pontos duvidosos atenção para essa expressão pontos duvidosos e sobretudo ensinam as leis da verdadeira moral outros são materiais de observação e de estudo que servem de aplicação e em cima disso eu escrevi que nos itens 14 e 15 do capítulo 1 de A Gênese encontramos uma dissertação de Kardec a respeito da ideia de que o método de elaboração do espiritismo o caracteriza como ciência de observação o item 15 possui um exemplo prático de como chegou-se à conclusão de que em alguns casos os espíritos inferiores sofrem a ilusão de ainda estarem vivos o princípio não antecedeu a observação mas foi decorrente desta por isso o papel dos espíritas jamais deverá ser passivo pois que sempre haverá algo que pescrutar na comunicação dos espíritos ao se referir aos espíritos como professores Kardec diz que eles elucidam pontos duvidosos um ponto só é colocado em dúvida porque é preciso que ele possua sentido dentro do conjunto de princípios que já foram verificados se não possui esse sentido então é questionado o que é colocado em dúvida o é justamente porque as comunicações recebidas não são simplesmente aceitas como verdades mas amadurecidas pelo raciocínio a partir de uma postura proativa quanto as leis da verdadeira moral nota-se que faz parte da estrutura fundamental da ciência espírita não só o entendimento dessas leis morais mas principalmente a vivência lidar com os espíritos contar com os espíritos em nossas reuniões é trabalhar com eles no sentido de analisar aqueles ensinamentos para deles tirar melhor proveito inclusive para saber separar o joio do trigo isso só é possível a partir de um estudo é preciso no trato com os espíritos estar sempre atento para não se deixar iludir para não se deixar enganar mas principalmente estar sempre atentos para tirar daquelas comunicações um conteúdo que nos seja útil e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nessa mesma linha de raciocínio para mostrar que é preciso extrair desse conteúdo que os espíritos nos trazem tudo o que ali se encontra de bom porque é inclusive a partir daí que os bons espíritos vão encontrar em nós a seriedade necessária para que eles continuem a nos ensinar quando nós recebemos uma comunicação dos espíritos e damos pouca atenção ficamos apenas na superfície ali do que nós julgamos bonito e etc e não tiramos daquele conteúdo o que de fato nos diz respeito no sentido de que nós nos modifiquemos esse tipo de postura superficial é uma postura que não engana aos bons espíritos e eles não perdem tempo com quem não leva a sério o objetivo fundamental da doutrina espírita que é a transformação moral que nos diz respeito por isso que no final do meu texto eu disse quanto as leis da verdadeira moral nota-se que faz parte da ciência espírita e não é possível fazer esta separação não é possível deslimbrar a doutrina espírita do seu aspecto moral porque o aspecto moral da doutrina espírita diz respeito ao próprio objetivo da doutrina que é a nossa transformação e este objetivo ele é trabalhado no trato com os espíritos que aí estão para nos ajudar mas é preciso que nós saibamos lidar com os espíritos a fim de aproveitar o que for útil a nossa transformação e descartar aquilo que foi inútil aquilo que não faz sentido aquilo que é bizarro e aquilo que é irracional saber lidar com os espíritos no sentido de tirar máximo proveito dessa relação é o que Allan Kardec nos orienta nesses parágrafos que nós lemos agora e nos próximos vídeos vamos dar desenvolvimento ao que foi ao que vem sendo trabalhado ao longo desse artigo escrito por Allan Kardec então se inscreva no canal compartilhe, curta, comente aí participe desse debate a respeito desse conteúdo de Allan Kardec que nós estamos aqui compartilhando é isso, valeu